Parece até reportagem antiga, mas não é. A dengue continua fazendo vítimas e matando. Com as chuvas frequentes dos últimos dias, os casos aumentaram. E o pior, são do tipo mais grave do vírus. Existem quatro tipos de vírus da dengue. Dos quatro tipos, o vírus 2 é considerado o mais virulento, que tem maior chance de provocar casos graves e mortes. E é justamente esse que a gente está tendo aqui no município. Então é um vírus que por onde ele passou, por onde ele causou epidemias, as epidemias foram muito graves, com muitos óbitos e muitos casos em crianças. Por isso a nossa preocupação para esse próximo verão. Os agentes de saúde intensificaram as visitas às casas e usam uma armadilha chamada ovo e trampa para atrair os mosquitos. É meio estranho, né? Mas é justamente atraindo as fêmeas que os agentes conseguem mapear os locais de risco. Isso aqui é importante para o nosso laboratório saber mais ou menos como é que está a infestação de mosquitos na área. E essa armadilha nada mais é do que uma mistura aqui de água com capim, vocês colocam aqui dentro, deixam na casa e depois voltam para saber se tem muito ovo, porque se tiver muito ovo é porque tem fêmea no local. É, nós temos um nosso biólogo lá no Correio, ele faz o caminhamento de tudo, aí ele vai colhendo e vai medindo, aí ele sabe mais ou menos como é que está a situação de cada bairro. E às vezes os locais que as pessoas nem imaginam que pode ter um foco, tem. Aqui na casa da Dona Maria, por exemplo, é uma casa extremamente ansiada, na hora que a gente chegou, inclusive ela estava dando uma geral na casa, mas olha aqui, nessa vasilhinha que tinha um pouquinho de água, já tem larva, olha a quantidade de larva que tem. Nunca deu pra pensar que num balde daquele tamanho de água tinha mosquitos da dengue, né? Nessa casa, a preocupação, olha aqui, a quantidade de plantas. Só que os vasos estão todos sequinhos, furados embaixo, tudo certo. O perigo está aqui, a família coloca essas bacias, baldes, para reaproveitar a água da chuva. Correto! Numa época dessa, nós precisamos economizar água, só que aqui mora um perigo enorme. No fundo dessa bacia, ou em qualquer cantinho aqui, numa bordinha dessa que estiver seca, o mosquito vem e coloca o ovo. Esse ovo, num ambiente seco, ele dura até 420 dias, não dá pra acreditar, né? E aí, bastou chover mais um pouquinho e essa água subiu, o ovo entrou em contato com a água, ele vai virar larva em dois dias no máximo. Se em uma semana a família não utilizar essa água, por exemplo, pronto, o mosquito se formou e oferece risco pra todo mundo da casa. Só este ano, 26.322 casos de dengue já foram notificados com 15 mortes. E o mesmo mosquito também transmite zika, que já fez 356 vítimas, e chikungunya, 61 casos, tudo este ano. Por isso, todo combate é necessário. O aplicativo Goiânia contra o Aedes pode ser usado facilmente para fazer denúncias e chamar os agentes. Dona Maria não foi pega pelo mosquito, mas viu de perto as consequências dele. Três pessoas aqui tiveram dengue? Já. Eu, graças a Deus, não, que se deu bom. Mas fica preocupada, né? Fico. Fico muito preocupada.